E aí gente, eu acho que eu tô com áudio, meu celular tava quebrado, só tava conseguindo fazer mudo Acabei de sair da casa da dona Bero, gente, tô mortinha da Silva Eu vou pro correio, deixar uns carregador lá, nós compramos né, só que compramos xinguilingue E era tudo porcaria, agora a gente vai ter que devolver esses dois Porque nós compramos um original aí é bom 2 horas e 5 agora, e eu marquei com a minha amiga 3 horas Então eu tô indo lá no correio rapidão, vou pra casa trocar de roupa, que eu tô que nem mulambo E aí eu vou encontrar com ela Gente, tô indo lá encontrar a Suni Eu ia, sabe o que? Eu ia fazer almoço hoje ainda Mas eu tô tão cansada, que sabe o que mais? Eu vou comer Eu vou comer lá Aonde eu vou encontrar a Suni Tipo uma pizzaria, eu não sei se eu vou comer pizza, eu não sei Mas eu vou comer lá com ela então, não vou tomar só café não E é isso aí Espero que ela deixe eu filmar ela pra vocês Oi gente, como eu falei pra vocês, a Suni é super legal, um amor de pessoa Aí, né, o que que acontece? Eu vou mostrar pra vocês Eu vou comer uma pizza, gente, e a Suni tá aqui, ó, vai dar um oi Vai dar um oi Oi Tudo bem? Tudo bem? Como você está? Ah, como você está? Minha desgraça, eu vou começar A Suni, gente, ela fala espanhol, né? Eu não falo nada Então aqui a gente vai se enrolando no inglês mesmo, porque Mesmo que ela fale espanhol, gente, e às vezes daí pra entender o que ela fala, né? Só que eu não entendo porque eu não consigo responder, daí vai no inglês mesmo E olha a pizza lá, ó Vou comer uma pizza, a Suni não vai comer, mas tu gostou do café, né? Olha lá Então tá, gente, tchau Tchau Olha, gente, ali é a academia, ó, que eu mostrei pra vocês ontem Aí de dia tem a vista do mar E a Suni ali, ó Então, gente, é assim, ó Olha que neblina que tá Tá muito frio, gente Mas ali, ó, é a academia E a gente tá indo lá na casa da Suni, que eu nunca fui lá Olha, gente, minha amiga linda Olha só o apartamento dela, que chique, gente A gente teve um cafezinho E olha aqui, tomamos um cafecito In Spanish Tomamos o cafecito Ali um balcãozinho E olha isso aqui, gente Tá neblina Mas eu acho que vocês não vão conseguir ver o mar Porque tá muito neblina Mas ela tem essa vista linda aqui, gente É lindo aqui Gente Olha isso aqui Tornamos no Brasil Vamos embora Vamos voltar pro Brasil Vamos, amor, voltar pro Brasil? Olha o tamanho das malas Pronto Já tamo pronta Gente, é o seguinte Eu falei hoje com a Jurema A gente tá se falando bastante Ela me achou pelo canal, né? Um beijo, Jurema, meu amor Então, gente, a Jurema Ela vive nos Estados Unidos, né? Aí a gente tava conversando hoje Eu falando pra ela Quanto que eu tava cansada Que eu ainda ia ter que fazer comida Que eu ainda ia ter que fazer o vídeo, né? Lá na máquina de costura E eu tô super cansada hoje, né, gente? Aí eu fui lá ver a Sune, né? Aí eu cheguei em casa Eu voltei pra casa Bem na hora de... Obrigada, amor Bem na hora de... Do Michael chegar do serviço Aí... Aí, gente O Michael chegou do serviço, né? Com uma notícia Que a gente vai precisar ajudar a irmã dele Terminar a mudança Ai, gente Pensa que eu tô cansada hoje Sou eu E ele também tá cansado Mas a gente vai lá ajudar a Kátia Com as mudanças Porque... A Kátia, gente Vou resumir um pouquinho Da história dela pra vocês Ela vive aqui há seis anos Ela é professora Na escola técnica daqui de... Sociologia E ela tem um inglês fantástico Ela é uma pessoa, assim Impressionante, gente Uma pessoa batalhadora Assim, ó E ela vive sozinha Ninguém ajuda ela a pagar as contas dela E ela dá conta Ela vive numa casa Hoje Mas ela alugou a vida inteira, né? Vivendo aqui Só que aí, gente Agora ela conseguiu comprar o apartamento dela Com financiamento, né? Mas ela já está mudando Pra esse apartamento Aos pouquinhos E a gente vai ajudar ela a mudar mais um pouquinho Hoje E se der eu vou mostrar o apartamento dela pra vocês, gente É um apartamento no ground floor Que seria o térreo nosso, né? Então não tem escada É confortável Então tem um garden Que é um jardim comunitário, né? Que todo mundo do prédio usa aquele jardim Mas como ela tem uma cachorra Então é ótimo pra ela Assim, é um apartamento super legal, gente Então ela batalhou muito E conseguiu, né amor? Uhum Graças a Deus E também muito esforço dela Hoje ela está mudando Pra um apartamento próprio Então É um motivo de orgulho, né gente? Porque Ela fez isso tudo Na batalha sozinha, gente A mãe dela ajudou, né? A mãe do Michael, minha sogra Ajudou ela Com o depósito, né? Com o depósito pra dar entrada, né? No financiamento Mas Ela é uma pessoa muito batalhadora E ela merece, gente Essa ajuda Então Nós vamos lá ajudar ela O sol já está se pondo Será que dá pra ver o sol? O sol está se pondo Nossa Hoje Agora que eu vi o sol, gente Porque O dia estava tão nublado Vocês viram Na hora que eu fui na SUNY, né? Estava aquela neblina Não dava pra ver nada do sol E ele apareceu só um pouquinho Agora eu vou dizer tchau Já é quase sete horas Nós estamos quatro horas Adiantados do que no Brasil E Agora a gente tem um pouco mais de luz, né? No dia Então é isso aí, gente Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Como que vai ser Essa ajuda lá Com ela Ajudando ela a mudar Aí, gente Olha o tom de coisa Que tem nessa caixa Agora eu estou Embalando aqui, ó Colocando as coisas No jornal Aí Então, gente É A gente viveu aqui nessa casa Três meses Antes da gente Se mudar Pra o nosso primeiro apartamento Então Tem aqui nessa casa Que a minha cunhada Deu uma força pra gente Sabe? E A gente ficou aqui com ela Até eu arrumar o trabalho Na verdade Ela arrumou o trabalho pra mim, né? Aí eu comecei a trabalhar lá no hotel Primeiro hotel E foi assim, gente Que a gente foi se ajustando aqui A ajuda dela foi muito, assim Foi grande Porque com o apoio dela Que a gente conseguiu ficar mais sossegado Sabe? Porque se ela não tivesse ajudada A gente tinha conseguido também Só que Tinha tido mais dificuldade, sabe? E com ela Muitas portas se abriram Porque ela é uma pessoa Conhecida aqui na cidade Entendeu? Então É Com a ajuda dela A gente conseguiu se ajeitar, gente Então É importante ter uma ajuda, né? Quem dera Todo mundo tivesse Uma ajuda no começo, né? Principalmente pra recomeçar, né, gente? Porque recomeçar não é fácil Não é fácil e E a gente sabe que não é, né? Mas com a ajuda dela Tudo foi mais fácil, gente Bibi Bibi Olha, gente Bibi Ah, thank you, Bibi Essa aqui é a Phoebe, gente A menina dela A companheira Da Kátia Bibi Olha aqui, Bibi Olha pro pessoal Ela é muito boazinha, gente Ela foi me acompanhando No começo Porque quando não tinha veida Era ela que eu tinha Então Às vezes eu ia Passear com ela, né? Pra ela fazer cocô e tudo Era muito legal Ter a Phoebe por perto Aí depois veio a veidinha, né? E eu amo ter bichinho perto, gente É maravilhoso Aí Essa casa aqui, ó Ela tem tipo um jardim lá atrás, ó Olha lá Tá vendo, gente? Tem um jardim Que todo mundo Dessa área aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aproveitar que ainda tá de dia Ó Então aqui é um jardim Aí todas essas casas Daqui em volta Usam Esse mesmo jardim aqui E aqui que a Phoebe Dá as voltinhas dela de manhã Faz as necessidades dela E a Kátia vai lá e coleta Porque Mesmo assim tem que tomar cuidado, né? Foi nessa casa aqui Que a gente ficou também com ela Aí aqui Aqui é o banheirinho, ó Banheira A banheirinha Essa banheirinha zoadinha Surrada, gente E esse banheiro frio, gente No inverno era terrível Então Esse banheiro aqui, ó Ele tem carpete no chão É mais confortável Quando tem carpete no chão Porque Você não pisa no chão frio, sabe? Então essa cozinha aqui Ela é bem pequenininha, gente Ó Aí lá É a sala Aí aqui Ela tem Uma Uma sala Com a mesa E aqui na frente A sala de estar Bem legal, né? Aí o fireplace Bem legal Olha, gente A portinha dela é azul Aqui você aperta esse botão, ó Aí ele acende a luz Aí ele vai subindo Com o tempo Ele apaga a luz sozinha Ah, ela ainda tá Ah, não É só pra preservar o chão Olha, gente Ela colocou aqui, ó Esse plástico Pra preservar o carpete novo Que ela colocou Ai, que lindo Esse apartamento Que lindo Cadê a luz? Da cozinha Olha Que lindo Tá aqui o fogão dela Bem moderno Aí aqui tem Os armários Aqui é o boiler, gente Que é aqui que Passa água Pra esquentar Olha o piso Que bom Esse piso aqui É piso de verdade, gente Que nem tem no Brasil Porque na outra cozinha dela É um piso de plástico Que nem tem na minha Aí é mó ruim Ela ainda tá reformando Que o pessoal Tava pintando Aí aqui é a sala dela Olha que linda O piso novo Uma janela grandona Alta Olha que linda Tá vendo? É o Ali tem uma mesinha Olha a lareira dela Que linda Ai que lindo Esse apartamento Novinho Gente Novinho Olha Todo reformado Coisa mais linda Ela merece Gente Trabalhadora demais Essa mulher Viu? Olha o banheiro dela Que lindo Ai a banheira dela É nova Olha Que linda Então a janela Grande Que ela já tá Morando aqui Gente Ela só tá Terminando Olha que linda Amei Aí aqui Tem o quarto Vamos ver Olha o quarto É grande Gente Nossa Olha o tamanho Desse guarda-roupa Guarda-roupa Grande A caminha dela Ali Criado Mudo O piso Também é bonito E aqui É a porta Que dá lá Pro jardim Ah lá Olha Já tá escuro Gente Mas dá pra ver Né Aí lá atrás Tem o jardinzinho E ali É o shed Que é tipo Uma casinha De guardar Bagunça Ferramenta E ela vai ter O próprio Dela ali Que ele ali É o dela Né Muito legal Gente Do Deus Que dia Tô cansada Demais Marco também Tadinho Marco trabalhou No hotel O dia inteiro E aí no final do dia Depois que eu tava Com a Sune Eu vim pra casa Aí a gente foi ajudar A minha cunhada Com a mudança Né Como vocês viram E eu vim aqui Só pra dar tchau Porque agora Eu vou editar o vídeo Pra subir o vídeo Pra vocês Quem é essa Essa é a minha Godinha É a minha Godinha Essa é a minha Godinha Ai gente É isso aí Então É O vídeo de hoje Vai ser curtinho Também Porque aqui A luta da grande Mas amanhã Eu tô em casa E eu vou limpar A casa e tudo Mas eu acho que Eu vou ter um tempinho A mais Então é isso aí Gente Até amanhã Fiquei com Deus Bom gente Antes de acabar Eu só quero Aproveitar aqui Esse espaço Pra Mandar uma mensagem Pra pessoa Que eu amo muito Que hoje E hoje E hoje ela faz aniversário E eu vou fazer aqui Uma pequena homenagem Só algumas palavras Pra Jéssica É Porque Eu Perdi o número Dela No whatsapp O meu celular Deu pau Perdi todos os contatos E eu não consegui Repor todo mundo Ainda Mas Eu quero que você Saiba Jéssica Minha amiga Que você Me faz Muita falta É Mas Eu tô feliz Em te ver feliz Tô feliz Porque sei que você Cada dia mais Tá se realizando Como profissional E encontrou aí Um outro coração Pra que ser o seu E Com certeza Seu filhinho Tem te dado Muitas alegrias E eu sei que você Tá muito bem E isso me faz Bem também Saber que uma pessoa Que merece tanto Quanto você Tá feliz E isso Pra mim É Motivo de Muita alegria Mas hoje Eu não posso Tá aí Pra te dar um abraço Mas Eu quero Mandar o meu beijo Daqui Tá bom Eu te amo muito E Logo mais A gente se vê De novo Né A gente se vê De novo Muita alegria May all your dreams Come true We sing all together Happy birthday to you